Hoje eu quero mostrar pra vocês o que é um trabalho de um protetor. Vocês estão acostumados a ver na internet só coisas bacanas, né? Então eu vou mostrar pra vocês. Aqui nós temos dois gatinhos que foram operados essa semana, a tigrinha ainda. Aqui nós temos os que foram operados há mais tempo, já estão pra tirar o pão, tem cerca de 10 dias. Aqui no chão nós temos ali a tatuzinha e a elis, que é essa bichinha aqui que tá em recuperação, já deu uma melhoradinha já, a gente veio pra casa. Esse é o jagunço, não mexe nele não, minha filha, não mexe, minha filha. Ele tá em tratamento, ele veio aqui já numa condição difícil, tá até hoje difícil, olha só como que ele é. Ele tem um orelhão, sintoma clássico aí, par de perturbar ele, da desnutrição. Então ele fica essa orelhona grande, barrigudo, magrinho, tá? E ele vive voltando com essa diarreia, nós vamos tentar dar um jeito nisso hoje. Essa é a tatuzinha, aí o pessoal que tá ajudando, aí fala que ela tá barriguda, mas ela é gordinha mesmo, ela é estranha, né? Que você vê que ela é baixinha, é o jeito que ela anda, igual a tatuzinha. Que que é a tatuzinha, vem? Eles gostam muito de ficar ali, naquelas caixas de papelão ali, né? Mesmo no sol quente. Então eu vou mostrar pra vocês o nosso trabalho, que o nosso trabalho não é só esse que você vê na internet, né? É muito mais do que isso, e as pessoas às vezes não têm muita noção, né? Acham que tudo são flores, tudo é maravilhoso. E eu queria mostrar pra vocês aí como que é o trabalho nosso. Não, meu filho, esse daqui é meu filho, é o Maio. Eu tenho prendido ele à noite, desçoado de solto de dito, ele tá um passezinho, não gosta de ficar preso. E aqui nós temos um shampoo, aqui a gente tem o tiurão, tá? Ali nós temos o soro caseiro pra dar pra usar aquele gatinho e os outros que estão passando mal. E a gente vai começar aí a sessão do início. Vamos começar pela nossa querida Elis? E aí, vem cá. Ela não gosta não. A outra coisa... Ó, o lixinho já engordou do dia que veio pra cá, já dei remédio de vermelho, já foi vacinada. Dei remédio de sarna. Os locais aqui, onde tava assim, sem pelo, aqui ó, já tá nascendo um pelo novo, ó. Mais escuro, mas já tá nascendo. Esse daqui deve cair todo e nascer uma pelagem melhor. Tá? Hoje, como é um dia de muito calor, os lixinhos são muito quentes mesmo. Dá um sensível, porque depois você bebe água, tá amor? Fazer bonitinho, né, meu amor? Essa água aqui de início, ela vem mais quente, é porque ela é direta. Eu gosto dessa água direta. E agora, por causa do calor, a água tá vindo sempre muito quente, né? Mesmo morna, mesmo horário de noite tá vindo morna, né? Eu que sou uma pessoa que não sinto muito calor, o ambiente é tranquilo, né? Nós estamos de coberta de noite, mas o pessoal que sente calor, essa água não ajuda muito na hora do banho, não, né? Porque não acaba com calor, você sai do banho suando, né? Né, meus filhos? Vamos passar um shampoozinho aqui especial, né? E a gente não vai usar o Tioran nela, não, porque ela não tá, assim, com sintomas, né? Com problema de pele, não. Né, meu filho? Então, lá vai, Pati. Pronto. Agora, com a pernazinha. Ó o tamanho da tatuzinha. Ó a barriga. Calma a tatuzinha. Tamanho da barriga. Bem, a tatuzinha a gente tem que dar banho de dois em dois dias. Ela tá soltando essas cascas, que são as células mortas, né? E ela vai ficar 100% se Deus quiser. A gente vai lavar com esse shampoo, né? Um shampoo aí pra doença dela. Com problema de pele, era uma cabelinha que tava aí no esgoto, né? Morava aí perto do esgoto. Vocês foram tidos maltrato, não, coitado? A gente já deu remédio de vermelho, que já tá melhorando bastante, ó. Olha aqui, olhou a foto primeiro aí, ó. Isso já melhorou bastante. Ela, esse tabonete de tiurã aqui é muito bom. Não ajuda muito mesmo. Aqui, ó. O pescoço já nem tem a casca mais. Ela tá no filho, né? Tem que tá ligado a cachorro de novo, meu filho. Ai, meu filho. Ela é muito bonitinha. Ela é gostinha. Eu quero agradecer. O pessoal tá ajudando, né? A gente aí. A cuidar dela. Porque a gente não tem os recursos, né? A gente só sai a mão de obra mesmo, né? O trabalho a gente faz pra cuidar, porque a gente tem que ter amor pelos animais. Mas a gente não ganha nada, né? Então a gente só trabalha aí por amor mesmo, entendeu? E a gente não possui os recursos. Então a gente... Pra a casa funcionar, é preciso da colaboração de todo mundo. Todo mundo dá uma colaboração, né? Um dá o remédio, outro paga consulta, outro paga vacina. E aí a gente consegue aí ajudar esse animal. Né, meu filho? Aqui, ó. O veterinário falou pra passar aqui. A orelhinha já tá quase boa, ó. Vai começar a nascer pelo... Ó, eu tô achando. Inclusive que ela vai recuperar antes... Pode ir no olho, não. Antes do previsto. Que a previsão aí seria de dois meses de tratamento. Mas eu tô desconfiada que vai ter menos, tá? Então a gente vai passar esse sabonete. A gente deixa aí o Tiurã por 15 minutos no corpo dela. Depois a gente dá um outro banho. Ela já foi sujar na areia de novo. Não é, Vicinha? Ah, meu Deus! Gostou do banho, tá, Cidinha? Ela já gosta porque... Ela tá assim, numa condição que coça, né? Agora melhorou a coceira um pouco, né? Mas... E o calor não é favorável pra quem tá com coceira no corpo. Ela tem ali a patinha traseira. Olha que eu falo com aquela tatuzinha. Ó, ó como que ela parece um tatu. Olha pra cá, Vicinha. E a Elisa, Elisa é essa danadinha aí. Que é brincalhona, arteira. Só faz coisa errada, né, Vicinha? É, o filho! Ah, vai sujar tudo. É, a grande felicidade ver eles bem. Ver felizes, né? Eu acho que... A recompensa que a gente tem, né? Desse trabalho feito aí é justamente ver... Eu vejo daqui algum tempo essa cachorrinha bem e vê ela aí agora mesmo, né? Nessa condição aí que ela tá, ó... Brincando, alegrinha. Olha as duas. Dois casos de abandono, dois casos de maltratos, entendeu? Que a gente tá cuidando aí. E posteriormente, quando elas estiverem boazinhas já, elas vão ser encaminhadas pra doação, né? Se Deus quiser, vão conseguir bons lares, porque elas são muito boazinhas, né? E o animal que foi sofrido na vida, que sofreu, que apanhou, que passou fome, enfim, que sofreu maltrato, né? Ele é um animal, olha, ele 100%, ele é mais alegre e ele é mais carinhoso, né, Tatuizinha? Tatuizinha é enrugada, né? Foi enrugada, meu filho. Pareceu enrugada, senhor. E eu vou ficar boa. Essa sapeca demais. Você escolhe o que vai comer. Essa desnutrição dela é um problema, né? Ela vai ficar barriguda por muito tempo e ela vai ficar miudinha, tá? Só observar a patinha dela que ela vai ficar pequenininha. Todas as duas vão ficar a porte pequeno, sendo que aquela ali vai ficar baixinha e mais grossinha. E essa aqui vai ficar miudinha mesmo. Então eu mostrei pra vocês aí. Pra mim esse vídeo, pra mim é mais uma satisfação dar a vocês, né, que acompanham o trabalho da gente, né? Vou mostrar pra vocês que o que a gente faz durante o dia não é pouca coisa. Então você vem aqui no meu quintal várias vezes ao dia. Eu tenho que limpar várias vezes ao dia. Ali, ó, tá a cadelinha que ela quis ficar ali com a mãe dela, tá? Aqui, ó, a cadelinha que sofreu maus tratos e voltou com problema. Não tá gorda, tá? Não consegui engordar ela não. Mas eu já melhorei, a saúde dela tá boa. Olha a mamãe dela, ó. Ei! Ei! Mostra a cara aí, negona. Essa bichona aí, ó, ela precisa ser castrada pra gente levar pra feira em fevereiro, tá? E a bichinha já pode ser doada, tá? Já pode ser doada aí. A gente só não colocou ainda oferecendo pra doação, porque nesse mês agora, as pessoas viajam, né? Então, seria complicado aí de alguém ficar, ó, às vezes deixar sozinha, abandonar. Então a gente preferiu não doar. Esse é o rex que aparece em todo vídeo, toda a reportagem. O rex tá aí mesmo pra aparecer. Essa parte de baixo do nosso quintal, ó, aqui, ó. Essa parte onde a gente precisa aí, ó, do material, a gente tá precisando de eternite. Cerca de doze, quinze folhas aí de eternite pra gente construir essa parte aí, ó. Teve uma pessoa na internet que ofereceu até de limpar. Gente, né? Isso aqui não é questão de limpar, não. É questão aqui que a gente vai aterrar tudo isso. Então, não precisa limpar, não. A gente precisa construir aqui. Todo esse terreno, deixa eu conseguir passar pra vocês. Olha o buraco que tá lá, ó. Esse terreno aí vai ser feita a coluna, as vigas, né? Os ligamentos. Vamos murar. E vamos aí aterrar isso até o nível que tá meio que tá aqui, ó. Então, vai ficar um chão grande até lá. São vinte metros quadrados, né? E aí a gente tampa e vai dar um canil com quatro baias lá embaixo e uma área pra eles brincarem. Então, a gente vai ter condição aí de abrigar melhor os animais antes, né, deles serem adotados. Que aqui, no caso, é um lar temperado. Esse daí é um jagunzinho. Olha pra cá, meu filho. Olha a situação do jagunzinho, gente. Não dá pena desse bichinho. Olha a cara dele, parece um rato, né, meu filho? Eu tenho lutado com esse gato há muito tempo. Ele veio pra cá com dias de vida, mas ele adotou ele, cruzou ele. Mas ele nunca recuperou 100%. Mas aí, nesse sintoma aí de nutrição, orelha grande, barriguja. E agora voltou a ter diarreia de novo. Então, vou fazer o tratamento dele agora com couro, vou dar um banho. Carne moída crua, que o pessoal não sabe o que a gente usa, mas... Pra diarreia, esse animal quando ele tá com diarreia, ele não come qualquer coisa mesmo. É uma despesa muito grande, porque um quilo de carne aí, o menor preço a gente consegue é dez reais. Para oito gatinhos que a gente tem aqui, um quilo de carne no mesmo não dá pra três dias. Então, é uma dificuldade grande que a gente passa aí, do valor do nosso salário mesmo, do nosso investimento, isso vai todo aí nessa questão animal. E tem gente achando que a gente tá ganhando dinheiro. Será que a pessoa fica tentando, às vezes, prejudicar a gente, né? Tentando fazer maldade com a gente, ou até desclamar a nossa cidade, o pessoal não ajudar. E isso é uma maldade sem tamanho, porque quando a pessoa faz isso, ele prejudica esse animal que a gente tá ajudando, porque a gente ajuda com os recursos do bolso da gente. Se a gente não tiver condição, acaba prejudicando o animal, né? Por consequência. Então, toda vez que você faz uma doação, seja ela de cinco, de dez reais, ou doa a ração, você não está beneficiando a gente, né? Os protetores, deveria até ajudar os protetores, porque a gente também precisa de ajuda, mas tá beneficiando diretamente o animal. E se você, essas pessoas tentam prejudicar com mentiras, difamações, ou outras coisas, mas olha lá a diarreia dele, ó. Viu? Você vê que tá no estado mais grave. Eu tô precisando do soro, e a carne morrida que eu vou fazer o tratamento agora, tá? O soro nunca dá. Eu tô precisando também, gente, de areia higiênica. Eu preciso muito de areia higiênica lá, ó. Cada local desse é colocada areia higiênica. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ali, o tico que tá em tratamento também, tá? Ali, ele já tinha melhorado, ele já tava bom ali, ó. E já tá com problema no pescoço de novo. E em cima aqui nós temos os gatinhos, olha. Já fizeram uma cagalança danada aí, não vou tirar eles daqui agora. E já vou separar os melhores que estão passando mal e vão ficar soltos, porque não tava podendo ficar solto, por causa, no caso aí, do pé de manga, ó. Que tá caindo manga direto, as mangas mataria eles. Então agora eu vou poder fazer aí, deixar os bichinhos soltos pra me cuidar melhor deles. Ok? Então vou aí despedir de vocês, deixando a imagem aí desses bichinhos. Principalmente dessa bichinha que eu considero aí um caso bastante especial. Nunca tinha visto um caso desse pra mim bastante raro, né? Mas se Deus quiser a gente vai conseguir aí resolver. Deixa eu dar banho nela que já passou tempinho dela aí. Não pode ficar muito tempo com remédio não. Valeu. Obrigada. Abraço a todos aí. Valeu. Tchau.